Eu sou o professor Elisabelton Lima, professor Eri. Em continuação ao projeto das videoaulas, esta é a videoaula parte 3 de avaliação formativa, conceitos e práticas. Na videoaula de hoje, vou discutir um tema muito importante e um tema também controverso nas práticas dos professores e professoras da rede pública, que é a recuperação contínua, processual, recuperação paralela. Em primeiro lugar, nós temos que entender que a avaliação formativa, ela, em sua gênese, em sua origem, ela não trabalharia com o conceito de recuperação. A recuperação é uma categoria, é uma estratégia, na verdade, da avaliação somativa. Como disse nas videoaulas anteriores, a rede pública, ela precisa conviver com esses dois modelos, tanto de uma avaliação formativa, que se tenta implementar na rede, como de uma avaliação somativa, que ainda é presente e faz parte da rede pública do Distrito Federal e, por que não dizer, do Brasil inteiro. Então, a recuperação, ela não teria sentido na avaliação formativa, porque, se eu estou diagnosticando, intervindo e avaliando, ele não ficaria de recuperação, salvo por algum caso muito grave de ausência ou algo do tipo. De qualquer forma, como nós ainda não conseguimos, em seu todo, colocar na prática a avaliação formativa, o que nós, na rede pública, temos orientado? Que use-se do sentido da recuperação, mas de uma forma que seja também encorajadora para os estudantes. Vou dar alguns exemplos. Se nós temos, por exemplo, uma turma, a gente tem como fazer essa avaliação e essa recuperação de uma forma bem mais tranquila do que aqueles professores que têm diversas turmas, como é o caso dos professores dos anos finais e do ensino médio, que, inclusive, utilizam ainda a notação, o registro por notas. O que tem dificultado a compreensão de muitos dos nossos colegas? Eles pensam que fazer a recuperação é, primeiro, deixar o aluno ficar de recuperação para depois intervir. O princípio formativo diz que a gente vai fazendo as intervenções ao longo do processo, ajustando e registrando. Ou seja, se eu entro na turma, no primeiro bimestre e eu aplico uma avaliação diagnóstica e eu identifico as dificuldades dos alunos, eu já vou fazendo as atividades de recuperação. Acontece que a nossa lógica de uma escola seriada e organizada no regime anual nos fez criar alguns equívocos e alguns vícios. Por exemplo, se eu vou trabalhar com a recuperação paralela e contínua, eu não posso preparar sempre a mesma atividade para todos os alunos da turma. Se eu identifiquei um exemplo que aquele grupo de aluno tem mais dificuldade nas quatro operações ou tem alguma dificuldade no uso da concordância nominal e verbal e os outros não estão com aquela dificuldade, o correto seria, o ideal seria que nós, então, preparássemos, quando fôssemos fazer um trabalho com a turma, uma atividade diferenciada para aqueles dois grupos. Nos documentos da rede, a gente tem as informações de que se pode, ou no mesmo turno ou em turnos contrários, fazer também essas intervenções didático-pedagógicas. Até aí, a gente sabe das dificuldades, mas a gente entende que essa prática, se ela for distribuída, desenvolvida por todos os professores da escola, com o caminhar, a gente vai conseguir realizar essa recuperação de forma realmente processual, contínua e paralela, porque a gente não deixa de trabalhar o que precisa avançar e também não esquece aquilo que eles ainda não aprenderam. Os registros. Nos diários, há campo para esses registros e ainda existe também muita confusão quanto a esse registro de notas. Mas vamos considerar que aquele aluno que ficou no primeiro bimestre e que em todas as intervenções não conseguimos evitar recuperação, que ele ficasse em recuperação, aliás, palavra estranha, porque recuperar é você ter alguma coisa que você perdeu, mas se você não aprendeu, então não é recuperar. Então, mas usamos o termo. Então, o que o profissional pode fazer? Ele pode, agora no segundo bimestre, já que não conseguiu evitar que ele ficasse no primeiro bimestre, ele pode fazer essas atividades paralelas e, de repente, não precisa necessariamente de uma atividade física. Ele pode observar isso conversando com o aluno, pedindo que ele vá ao quadro, não precisa ele te entregar um papel, mas, em todo caso, se for necessário, também pode ser feito uso. Acontece que ele está fazendo uma recuperação paralela ao bimestre que ele está cursando, em que ele precisa responder às aprendizagens que já estão sendo propostas para o bimestre em curso ou semestre e ele precisa ainda dar conta de alguma coisa que ficou para trás. Se você, professor, percebe, ou professora, que ele conseguiu avançar naqueles itens do bimestre anterior, aí vem aquela questão, mas a nota dele do bimestre não recupera a do bimestre passado. Isso é o entendimento onde há mais equívoco. Se essa menina, então, tirou quatro no bimestre anterior e nós entendemos que o quatro, sabemos pelo regimento, seria uma nota que deixaria ele em recuperação. E ele fez e conseguiu, com todo esforço, um cinco. Mas eu percebi que no meu processo de recuperação paralela e contínua, ele avançou em relação ao bimestre anterior. Eu posso registrar seis na nota dele? Posso. Eu, como professor, eu tenho total autonomia. Quando eu faço esse registro, eu materializo a nota que ele tirou do bimestre e eu ainda acrescento aquele elemento da recuperação nessa nota para, então, modificar esse resultado, não prejudicando esse estudante. Eu estou dando esse exemplo da nota, mas a gente lembra que essa nota, ela, em tese, representaria a aprendizagem. Mas a gente sabe que ainda precisamos avançar muito quanto a isso. Então, em síntese, a recuperação contínua, processual, paralela, ela é contínua porque ela tem que acontecer durante todo o ano. Ela é, de certa forma, paralela porque ela vai acontecer ao mesmo tempo que se conduz a aprendizagem do bimestre em questão, ou do semestre. E ela é processual porque não é toda de uma vez e não vai ser com todos os alunos ao mesmo tempo. Entendo que os anos finais e o ensino médio têm mais dificuldade em relação à quantidade de alunos. Mas isso pode ser melhor administrado se a escola trabalhar com exames diagnósticos constantes e for categorizando as dificuldades desses alunos e, de repente, trabalhar essa recuperação por área e não só por componente curricular. As possibilidades existem. O documento de diretrizes de avaliação sinaliza também alguns instrumentos e procedimentos e o debate está lançado. A recuperação, ela não é uma estratégia da avaliação formativa. Ela convive com a avaliação formativa, uma vez que, na nossa rede, nós precisamos conviver com os dois modelos. Então, agora o debate é com vocês.